O chefe do ICE, que é o departamento do governo que trabalha aí com a investigação e apreensão de imigrantes ilegais, ou tudo relacionado à imigração, na verdade, soltou uma nota essa semana, na verdade ontem, dizendo que ele pretende quadruplicar as investigações de imigração em locais de trabalho que são comuns pra imigrantes. Mesmo que isso pareça novidade pra você, já existe uma lei nos Estados Unidos que proíbe uma empresa de contratar imigrantes ilegais ou pessoas sem documento pra trabalhar nos Estados Unidos. A primeira vez que eu ouvi sobre essa lei foi no governo Obama, e essa lei, se eu não me engano, eu tô aqui tentando puxar de memória, ela pune o empregador com uma multa de 5 mil dólares por pessoa que estiver trabalhando ilegal ou sem documento na empresa dele. Apesar de muitos empregadores terem ficado preocupados quando essa lei saiu, ela nunca foi assegurada de verdade. Então era meio assim, todo mundo sabia que a lei existia, mas muita gente fazia vista grossa pra lei. E naquela época, naquela lei, se uma empresa fosse inspecionada e eles pegassem um funcionário que fosse indocumentado, trabalhando naquela empresa, eles puniam o patrão, mas não acontecia nada com o empregado. Era meio que uma lei trabalhista e não uma lei de imigração. Com essa nova lei, as punições pros empregadores vão ser mais severas, e os empregados que forem pegos trabalhando indocumentado na empresa, eles vão ter uma prisão temporária administrativa e vão entrar num processo de deportação. O camarada do ICE disse que eles já começaram a trabalhar nisso, ele disse que ele pediu pro departamento de investigação do ICE começar a pesquisar quanto tempo eles estão dedicando a esse tipo de investigação, e eles pretendem, como eu disse no começo, quadruplicar ou quintuplicar esse tempo. E ele também disse diretamente pros imigrantes ilegais, se a gente te pegar trabalhando ilegalmente, a gente não vai fazer vista grossa. E por que que tá acontecendo isso? Porque a administração do Trump prometeu parar com a imigração ilegal nos Estados Unidos. Porém, tudo que eles tentam passar no Congresso e no Senado, ultimamente tem sido barrado pela oposição e, às vezes, até pela situação. Então, a estratégia do governo do Trump começou a mudar um pouquinho. Ao invés de criar novas leis pra parar e diminuir a imigração, eles estão focando mais em reforçar as leis que já existem e colocar mais recursos nas leis que já existem pra poder diminuir a imigração. E uma das técnicas que eles estão usando é diminuir esse imã de imigrante que existe nos Estados Unidos, que é trabalho fácil, trabalho relativamente fácil e uma remuneração melhor do que no país de origem. Eles acreditam que se eles diminuírem os trabalhos, se eles começarem a punir os empregadores que empregam os imigrantes, eles vão fazer com que os imigrantes não queiram mais imigrar pros Estados Unidos porque a demanda de trabalho vai diminuir. Então é isso, galera. Essa foi a notícia de imigração que eu trouxe pra vocês hoje. Deixa aqui nos comentários abaixo o que você acha de tudo isso. Como você se sente com essa notícia? Se você acha que tá diminuindo as suas esperanças, tá aumentando as suas esperanças, não fez diferença nenhuma. Vamos começar uma discussão aqui embaixo. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau.